E o sério do Léo, daquilo que eu percebi. Este vídeo é paticionado pela Solverde. A Solverde é um casino e site de apostas legal em Portugal, apenas por mais de 8 anos. A Solverde dá-se 100% até 100€ no primeiro depósito. E tem também 25 spins grátis no registro. Os spins de oferta são agora menores, mas o rollover também é menor. Ou seja, as vezes que vocês têm de rodar esse valor para conseguirem realmente ficar com ele, são muito menores. Por isso, já sabem, apostem com cabeça. Os links estão aí no primeiro comentário fixado. Muito obrigado à Solverde e agora, desfrutem desta meia hora de vídeo. Como é, gay? Está-se bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pode-se dizer que, se calhar, no meu Cefá 2.0, com outro formato. Cefá 2.0, como é que é, Jack? Pode ser aqui a desabafar e a falar sobre vários tipos de merdas com vocês. Tinha alguns vídeos escritos. É alguma cena? Não é só um louro, credo. Sinto que, se calhar, às vezes, aquilo que eu estou a fazer já é uma cena que eu não me... Já é algo que eu não me identifico tanto, também porque crescia, amadurecia um bocado. Sinto que, às vezes, o estou a fazer para forçar ou tenho de postar alguma merda ou tenho de entregar alguma coisa para uma marca. E sinto que já não é uma cena que me está a preencher. Dependendo do vídeo, há vídeos que saírem que eu curto. Mano, o Mido tem que entrar na nossa guilde ao Cardo. Tens que lhe dizer para ele entrar na guilde. Diz-lhe... Olha, Cardo, manda-lhe este Discord. Eu, por acaso, não lhe mandei. Mas, pega-lhe este link e manda-lhe este Discord. Ele está a jogar agora, é? Por acaso, não sabia que ele estava a jogar. Manda-lhe isso. E diz-lhe que fui eu que mandei. E ele, se precisar, que peça ajuda a malta lá. Está mesmo. Eu não acredito. Este homem está mesmo a jogar GW2. Isto é... Isto é um... Isto é um... Mas tem férias, mas não trabalho. Isto é raríssimo. O homem já vem a nível 7. Fortíssimo. É, L-E-A. Está a jogar do Warrior. É inteligente, portanto. Diz-lhe para entrar nesse Discord. Que a malta da guilde ajudou. Eu já vou lá a gostar com ele. Já vou lá ao jogo a gostar com ele. Sabe que eu venho aqui quando me apetece. E às vezes estou, tipo, 2, 3 meses sem aparecer aqui. Porque não é que estou... Living lá a vida louca. A curtir-me. A beber água de coca aí debaixo de uma palmeira na faus. Pá... E há... E eu queria vir aqui um bocado. Se calhar desabafar e falar sobre alguns temas. Um bocado mais... Sérios, não é? Sérios. Porque eu sou adulto, agora sérios. Que eu nunca falei. Se calhar mostraram um bocado um lado meu que eu nunca mostrei. Portanto, é isso. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de No Meu Sofá. Tá, a cena vai fluindo agora, não é? Leandro Rodrigues. Leandro Rodrigues. Quem é Leandro Rodrigues? Dentro da banana. Que não foi para a faculdade. Por opção própria. Entrei na faculdade em Viseu. Na real, Luísa. Em Marketing. Congelei a matrícula logo de seguida. Eu nunca soube muito bem o que é que eu queria fazer. Não é? E sempre andei assim um bocado aos papéis. Sentia que não pertencia em nenhum curso. Sentia que não ia pertencer em nenhuma empresa. Em nenhum trabalho. Eu não sei porquê. Mas a malta toda que faz YouTube e não sei o que. Eu tenho toda mais ou menos a mesma cena. Tipo. Somos todos gajos um bocado desviantes. Apesar de eu ter feito o curso e ir para a minha estrada e não sei o que. Pá. Não sei. Sinto um bocado também. Ou seja. Antes de entrar em comunicação social também me senti um bocado assim. Tipo. Que não ia encaixar bem. Estão a ver? Sentia-me um anormal. Não é? Ainda de ocupar. Eu sou excluído. Estão os outros e estou eu aqui. Nem sempre é uma cena má. Não é? Pelo menos pelas fotos que se vê na internet. Que é tipo. E eles todos. E tu. Neste caminho. Sozinho. É bom. Porque eu estive nas três áreas. Ah isso não. No secundário. Que foi. Acho que. Eu já nem me lembro como é que se chama. Mas é ciências. Estive em humanidades. E estive em economia. Porque sou burro. E tipo. Andei ali. Tipo. Meio que a fugir. Estão a ver? Depois fugi primeiro da fisicóquímica. Depois fugi da matemática. E depois pronto. Acabei na história. E no espanhol. Pá. E eu nunca soube muito bem o que é que eu queria fazer. Eu entrei no secundário. A achar que ia ser engenheiro mecânico. Porque eu gosto de carros. Depois percebi que. Que eras caso. É preciso fisicóquímica. Vai tu. Está bem. Eu se calhar tipo. Emigro. A Suíça. E depois volto cá. Compro um carro fixe. E tipo. Está feito o meu sonho. Depois. Queria o webmarketing. Porque já fazia umas merdas nas redes sociais. E achava. Que era boa a minha cena. Tipo. Espírito universitário. E vamos. Mas é. Apanhar umas. Sabe por isso que percebem que o marketing não tem nada a ver. Ir para a praxe. Nunca quis ir para a praxe. Por isso. Nem era muito por aí. Acabei o décimo segundo. Aliás. Eu estava a meio do décimo segundo. Entrou o Covid. Que foi aquela cena. Vocês lembram-se. Tipo. Aquela ganda palhaçada. Ah foi. Sério? Durante dois anos ou três. Não sabia que o Léo estava já na altura do Covid. Como é que é a genga? Não sabia que o Léo. Na altura do Covid. Estava no meio do secundário. Foda-se. Estou mesmo velho meu. Jesus fucking Christ. E eu. Entretanto. Como é que é a genga? Obrigado por vocês mesmo. Eu comecei a fazer umas merdas no YouTube. Tipo. No meu sofá. Eu abordaram os temas. sobre a sociedade. Por alguma razão as pessoas até curtiram de mim. Deram um bocado de audiência. E isso fez-me mudar se calhar um bocado o chip do género. Faculdade. Então eu agora sou youtuber. Exato. Faculdade. Já viram algum youtuber na faculdade? Não existe. Tipo. Vou ser o primeiro. Não. Tenho de seguir um padrão que é youtubers não fazem faculdade. Então já. Tipo. Acabei o décimo segundo. Mais ou menos. O Léo. Com os seguidores fixos. Já estava a ganhar algum bom dinheiro. Se calhar para quem não tem noção. Principalmente. Você já não ouve. Eu tenho mestrado. Caramba. Eu tinha um cozinho de estrangeiros. Que pagavam muito bem. Tipo. A minha fala criativa estava na faculdade. Acho que já se fazia viajo no youtube. E eu pá. Eu tinha 18 anos. E não queria ir para a faculdade. Já estava a ganhar dinheiro. Já sentia que era beida independente. Posso me sustentar a mim mesmo. E outros? Então tive a brilhante ideia de buzzar. Está bem. Mas isso não é bom exemplo. Mãe. Pai. Está tudo. Foi mesmo assim. Mãe. Pai. Está tudo. Olhem. Bom para o caralho. Está bem. Pá. Não. Tive uma conversa com os meus pais. Disse-lhes que eu achava que ia ser uma coisa ruim. Que ia ser youtuber. Que eu ia evoluir. Ia aprender. Ia amadurecer. Ia ter outra perspectiva de vida. Eu acho que o caminho do Léo honestamente era o humor, meu. O gajo. O caminho dele. Pá. Pelo menos foi aquilo que eu sempre achei. Que o gajo ia começar a fazer espetáculos e merdas desse género. Porque fazia sentido. Na minha ótica. Acho que este tipo de youtubers. Tipo o Léo. Que são mais virados para o humor e não sei o quê. Deviam genuinamente perseguir essa carreira. Que eu acho que rendiam. Mais vídeos e... Se calhar se o Léo fizesse um espetáculo no vivo é da nota que a ver. Ia ter uma rápida lançamento para a minha carreira. E fizemos ali um teste. Na altura eu liguei um Airbnb. Barato. Tipo relativamente aos preços de hoje em dia. Eu liguei um Airbnb. Foi um mês. Mesmo no centro dos aliados no Porto. Foram 490 euros um mês. Já com as contas todas incluídas. Hoje em dia vocês não arranjam isso. Não pão tipo a de baixa ponte. Hoje em dia vocês não arranjam essa merda. Nem que seja uma casa feita de tipo de chapa. Com a chapa está à cara. E disse aos meus pais. Tipo. Já ok. Não se preocupem com esta renda. 490 euros. Tipo. Eu vou pagar isto. Entretanto vou fazer o bué de vídeos este mês. Tipo. Não dá para cobrir a renda. Ainda vou tirar lucro e tudo mais. Chegou ao fim do mês. Não tinha feito vídeo nenhum. Os meus pais estavam passados comigo. Porquê? Porque eu acho que é uma cena bué de difícil. Tipo. Tu teres 18 anos e do nada veres uma quantidade de dinheiro que tu nunca viste na tua vida. E não sabes pro gerir. Que é tipo. Agora tenho dinheiro. Tipo. O dinheiro é fácil. É gastado. O dinheiro era bué da fácil. Era tipo. Como é que é? Este vídeo é paticinado. Mais não sei quanto na tua conta. Se bem que eu também não fazia muitos vídeos. Portanto também não enchi assim a carteira na altura como muita gente encheu. Mas pronto. Dava para as minhas chicas. Também não tinha carro. Não tinha grandes vícios. Então era tipo. Já não estás fora. Ou vais para aqui. O barito. Tal, tal, tal. Também em quarentena não dava para fazer grande merda. Pá. E arrebentava sempre a vida toda. Chegava ao fim do mês. Não tinha um cêntimo. E é bué da difícil. Vocês terem 18 anos. Cheguem de casa dos vossos pais. E começarem a experimentar todo um tipo de merdas que vocês nunca tiveram acesso. Percebem? Por isso é que eu acho que foi bom eu ter saído de casa tão cedo. Porque ganhei responsabilidades mais cedo do que a maior parte das pessoas. Ganhei outra visão de vida. Agora estou muito mais controlado. Se exigiria muito mais as minhas merdas. Mas por outro lado eu acho que foi mau em vários aspectos. Porque caí em certas tentações. Que não devia ter caído. Eu não tenho qualquer tipo de problema em falar sobre isso. Acho que há pessoas que sentem que isso é um tabu para mim. Estou um bocado a cagar. Não é? Porque agora também estou fora dessas merdas. Pá. Na altura tipo fumava umas ganzas. Estás a ver? Tipo. Bué de ganzas. Estás a ver? Gostas-te como ele fala com as pessoas. Estás a ver, bro? É. Outra ganza. Ganza. Ui. Gaz. Quem é que falou? Alguém falou em ganza. Eu ouvi dizer que alguém ia fazer mais uma ganzinha. Como é que é? Enfim. Tenho mortalhas. Tenho tudo. Isto é ganda... Pá. Imaginem. Este vício é fudido. Porquê? Às vezes nem é a própria ganza que vicia. Mas é a cena social, mano. Porque. Pá. Quando nós estávamos na faculdade era um bocado isto. A malta era já só porque sim. Tipo. O pessoal começava a fazer só porque sim. Estão a ver? Então já era uma cena quase ritual. E nem era vício. Era parvoiço. Assim que saí da faculdade nunca mais. Agora é tipo. Man. Eu já não me lembro da última vez que fumei uma ganza. Tipo. Man. Já não me lembro. Deve ter sido para aí na faculdade. Se calhar um bocadinho depois disso. Mas tipo. Mas lá está. Ou seja. Era aquela cena. Nem era a cena de pertencer ao grupo. Porque eu pertencia ao grupo na mesma. Independentemente de estar com eles a fumar ou não. Foi a cena de estarmos ali. Tipo. E éramos putos parvos. E curtíamos de ir todos os poderosos para as aulas. Pá. Sei lá. Mano. Foi assim. Agora. Sei lá. Não é que seja mau. Estão a ver? Porque não é. Não é uma cena má. Mas eu percebo. Ou seja. Isto que o Leo está a descrever. Isto é a parte má da cena. Ou seja. Quando isto começa a virar este ciclo. E quando a vossa vida é isto. É tipo. Estar nas ganzinhas com os vossos amigos. Isso é muito a mal. Aliás. Eu. Felizmente. Estive perto de me perder para essa merda. No meu décimo terceiro ano. Como eu gosto de lhe chamar. Que foi o ano em que eu fiquei a fazer matemática e fisico-química. Nesse ano. Em que eu só tinha essas duas disciplinas. E andava o dia todo a fazer merda. Tipo. Saia de casa às nove da manhã. Chegava a casa. Tipo. Às onze. Às onze. Ou às nove da noite. Ou às dez da noite. Tipo. Estava o dia todo fora de casa. Com o pessoal aqui de canessas. E não sei o quê. E eles tipo. A cena daquele grupo era essa meu. A cena daquele grupo era fumar gaza o dia todo. Todo. O dia todo. E eu estava ali. E pá. Não tocavam uma única vez naquela merda. Estava só lá com eles. Na boa. Estão a ver. Estava só lá com o grupo. E o grupo deles era isto. Tipo. Every fucking day. Estão a ver. Pá. Muito mal. Tínhamos tipo. Dezoito ou dezenove. O que ele está a dizer. Porque isso foi exatamente isso. A minha vida era essa em 2012. Tipo. Era essa. Tipo. Aquele ano. Em 2012. Antes de eu entrar para a faculdade. Eu entrei em agosto. Tipo. Esse ano de 2011-2012. Para mim foi tipo. Uma perdição autêntica meu. Eu só fazia merda. Tipo. Pá. Foi o ano em que mais merda fiz. Literalmente. Tipo. Estava com miúdas dia sim dia sim. Tipo. Todas diferentes. Todos os dias. Não me interessava por ninguém. Tipo. Não criava ligações com ninguém. Tipo. Era só a cena do rap. Estava com putos tipo de bairros diferentes todos os dias. Tipo. Não tinha amigos. Pá. Tinha amigos. É certo. Tinha amigos meus que já vinham da beada tempo. Só que. Pá. Não fazia amigos. Tipo. Estava só ali. E vivia um lifestyle que nem nunca foi aquilo que eu quis fazer. Que era basicamente tipo. Mera. Uma vida que não me interessava minimamente. Nunca. Nunca quis aquilo. Percebem. E entrei nessa cena boé de arrasto. Tipo. Do jeito. Só para fazer rap. O pessoal curtia. E a malta que ouvia rap naquela altura era pessoal assim. E vocês tinham que ser assim. Porque se não fossem assim tipo. Eram fakes. Estão a ver. Pá. Não sei mano. É estranho. Também foi muito influenciado. É um facto. Pois. Ainda bem que entrei na faculdade. Vocês têm. Saí boé rapidamente dessa merda. Há cannabis. Depende de pessoa para pessoa. Não é? Eu tipo na minha não foi. Não era muito fixe. Quero dizer era fixe. Porque eu gostava da malca. É estúpido. Isso é estúpido. Eu tinha grandes ideias. Não tens que apontar dedos a ninguém por nada mano. As pessoas fazem o que querem. Vocês não beem dragões a voar. Não é? Tipo. A maior parte dos coltas pintam. Ninguém bebe dragões a fumar airbag. Não quer dizer. Se vocês arranjarem dragões a airbag. Tipo. Bê andam a minha volta a fumar. Mas já. Tipo. Vocês olham por uma sapatilha. Não é uma sapatilha. Conseguem criar um cenário à volta de uma sapatilha. Que está só tipo no canto dela. Estão a ver? E eu tinha grandes ideias. O problema é que depois aquilo dá. Mas fumar o quê? Ganza? Diogo? É pá bro. Imagina. Ninguém tem que influenciar a fazer isso mano. É pá. Eu percebo. A malta dos grupos é sempre assim. A mim também me faziam a mesma merda. Também me estavam sempre a chatear a cabeça. Principalmente aqui no grupo aqui da zona. Toda a gente. Mano. Toda a gente me dizia. Ah. Tô chique. Vai lá. Não sei o quê. Vai lá uma vez. E eu sempre a dizer. Mano. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Até que chegou à faculdade. E sabem o que é que tinha a ver? Não era a cena em si. Tipo. Não era a cena em si. Porque a cena em si era cagativo. Estão a ver? Não me fazia impressão. O que me fazia impressão era as pessoas. Eu não me sentia bem naquele grupo. Para fazer aquela merda com aqueles gajos. Estão a ver? Quando de repente encontrei um grupo de pessoas com que eu me sentia bem para fazer essa merda na faculdade. Aí já na boa. Aí estava tranquilo. Estava com eles. Sabia que estava safe. Estão a ver? Tipo. Sabia que aquelas pessoas estavam ali. Tipo. Se houvesse alguma merda estavam ali aquelas pessoas e que me iam ajudar. No outro grupo eu não sentia a mesma merda. Aliás. No outro grupo sentia que as outras pessoas estavam completamente a cagar para mim. Só se estavam comigo porque eu era o decisão. Estão a ver? Pronto. Na faculdade não era assim. Chiquinho. Obrigado pelos dois meses. Portanto. Ainda bem que isso aconteceu. E pronto. Obrigado Chiquinho. Obrigadíssimo. Obrigado pelos dois meses. Epá. E a minha faculdade foi uma cena. Foi muito bem. Fiz a faculdade toda sem ir uma única vez a recurso. Quer dizer mentira. Fui a recurso a espanhol. Chumbei. E fui para alemão e fiz alemão. Portanto. Todas as outras cadeiras passei em frequências. Alemão passei em frequências. Portanto. Teoricamente todas as cadeiras que eu tive passei em frequências. Menos espanhol. Que caguei em espanhol. Literalmente. Mas pronto. Fiz a faculdade toda na boa. Sem ser preciso recursos nenhum. Pá. No entanto. A minha vida lá também era uma javardice do caraças. Foi aquilo que eu estava a dizer no outro dia. Também era. Às vezes ia para a faculdade. Ficava lá o dia todo. A jogar o olho do cu. No bar. Pá. Mas pronto. Também ia-me espazá-los todos fodidos. Tipo. Pá. Era a cena. Eu me dei o meu nome de conta na tweets. Porque agora sou rapper da batalha de rimas no Colombo. Muito bem. Próprio Santos. Sim senhor. Olha o chito de culto. Não. Não é a questão de ser culto. Fala alemão. Falava alemão. Naquela altura. Was ist das. Sprechenes e Deutsch. Falava uma beca. Mas o meu alemão é muito rusty. Já nem me lembro de quase nada. Mas pronto. Anyway. É aquilo que eu digo. É pá. Foi a cena de... A faculdade eu acho que correu bem. Foi uma cena diferente. Foi uma grande experiência. Tipo. Toda a gente... Eu curti mesmo genuinamente. Acho que os 3 anos em que eu vivi mais. A minha vida foram os 3 anos de licenciatura. Pá. Foram os 3 anos de licenciatura. Sem dúvida. Sem dúvida. Tipo. Vivi mesmo aqueles 3 anos. Vivi para caraças. Pá. E ainda bem. Fico mesmo feliz. Agora pá. Quando encontro os meus colegas de faculdade. É tipo. Ei. Mano. Agora andam a ver tutoriais de... De como fazer merdas em casa no TikTok. Encontrei o Fred no outro dia. No... Nos cinemas. E o gajo estava a me dizer essa merda. Mano. Agora sou para ver merdas no TikTok. E eu pensei. Mano. Foda-se. Como é que... O Fred... Eu não consegui olhar para o Fred e ver aquela pessoa. Estão a ver? Tipo. Estava-me só... Eu olhava para ele e pensei. Mano. Nós crescemos todos boé. Tipo o Fred. Mano. O Fred. Um gajo que eu via a desgraçar-se todo durante a faculdade. Agora era um gajo responsável de casa, bro. É estranho. Tipo. É verdade estranho. Estão a ver? Mas pronto. Mas é isto. Ou seja. Não sei. Ainda bem. Ainda bem que aconteceu. Ou seja. Desgraçei-me quando tive que me desgraçar. Na altura certa. Para depois estar na boa. Estão a ver? Acho que esse é o truque. Portanto percebo o Léo. Não é perdição. Ou seja. Eu estava por não executar nada. Eu só queria fumar. E pronto. E acabou por se tornar um bocado grave. Deixei de cumprir as coisas que tínhamos cumprir. Porquê que nós não estamos a gravar isto? Deixei as minhas responsabilidades um bocado lá. Deixei-me andar. E chegou um ponto que se tornou um bocado grave. A partir do momento em que eu já não estava a fazer quase vídeos nenhums. Eu reventava a aguita toda que eu tinha. Bad Trips. Mano. Depois eu não vou ver o vídeo do Léo. Mano. Imaginem. Bad Trips. Eu não posso dizer que tive uma Bad Trip fodida. Ok? Mas o pior que eu tive. Foi com uma merda que se chamava Critical Weave. Que era uma cena de loja. Estão a ver aquelas merdas de lojas? Tipo Gorby Mix e o caralho. Já vos contei isto, acho eu. E aí, mano. Esse é o pior merda que eu já vi na minha vida. Aquilo. Tipo. Nem foi com os meus amigos de faculdade. Foi com um gajo que eu conhecia. Que é o Bernardo. O Vilela. Aqui da minha zona. O Bernardo uma vez. Tipo. Trouxe essa merda. Mano. E aquilo foi a cena mais esquisita que eu fumei na minha vida. Pá. Não sei o que é que me aconteceu. Naquele dia. Fiquei todo fudido. Tipo. O resto do dia todo. Ele. Ele ficou completamente desgraçado. Porque ele fumou daquilo bem mais do que eu. E eu. Pá. Não sei, mano. Fiquei mesmo esquisito. Nunca mais toquei nessas merdas. Cenas de lojas, bro. Era muito esquisito, mano. Aquilo era muito estranho. Eu. Isso. Digo-vos mesmo. Aconselho nunca a darem nessa porcaria. Nunca fumem essa merda. Cenas de lojas, zero. Mesmo. Zero, zero, zero. Já sabe que tipo o Pollen e não sei o que. Aquilo é tudo. Está cheio de merda. Aquilo. Tipo. Aquilo não é natural. Há boi pessoal que diz. Ah, mano. Fuganzo é normal. Não faz mal. Faz. Tipo. Sabem lá a merda que o Pollen tem. Vocês não fazem a mínima ideia. Tipo. Aquilo vem no. Vem no cu de um. De um gajo qualquer. De Marrocos. Tipo. Claro que vocês. Mano. Aquilo vem cheio de merda. Ok. Tipo. Literalmente. Agora. Pá. O pessoal que diz isso. Ah, isto é natural. Isto não faz mal nenhum. Mano. Pá. Come on. Estão a ver? Come on. Aquilo vem cheio de merda. Ok. Agora. Pá. É aquilo que eu vos digo. Se faz tanto mal como darem coisas pesadas. Provavelmente não. Ok. Provavelmente não. Mas. Pá. É aquilo que eu digo. Não aconselho. Nada disso. Já. Nada disso. Pá. Se for uma cena mais natural. Se vocês têm certeza que aquilo é mais natural. Tudo bem. Tudo bem. Agora. Agora o resto. Caguem nisso. E mesmo assim. Não sei mano. Já não sou gajo de aconselhar vocês a fazerem isso. Porque não. Enfim. Não critico ninguém por isso. De todo. Também tive as minhas. Também tive a minha cena. A minha. A minha cota disso. Mas pá. Mas pronto. Estava às 5 da tarde todos os dias. E mal acordava. Claro. Pessoal. Como é que é? Quem é que vai fazer uma gãozinha? Vou ter de ser eu outra vez. Com todo o gosto. E senti-me um bocado perdido. E os meus pais nessa altura. A perceberam-se. Tipo. Eu não estava num caminho muito fixe. Tipo. Eu raramente falava com toda a minha família. Eu raramente falava com a maior parte dos meus amigos. Tipo. Fechei-me só. Os meus pais aperceberam-se. Zero disto. Acho eu. Zero mesmo. Desta cena. Desta fase negra que eu tive. Naquele ano. Acho que os meus pais se aperceberam. Quer dizer. Mais ou menos. Se calhar não se aperceberam minimamente. Só que não me disseram nada. E a verdade é que eu endireitei-me sozinho. Tipo. Não foi preciso eles me estarem a chegar a paciência. E a dizer. Olha. Não te deixo com esses gajos. Ou não sei o que. Tipo. Nunca foi preciso isso. Eu simplesmente percebi. Estão a ver? Acho que quando as pessoas são minimamente atinadas. Ou quando são minimamente inteligentes. Percebem as coisas. Estão a ver? E percebem que estão a ir pelo mau caminho. E viram. O problema é que há malta que pronto. Que se deixem ir. Eu só fumava as gajos comigo. Não é? E pronto. Deixei-me um bocado. E senti que a minha vida. Naquele momento. Tudo o que eu queria era tipo. Vamos fumar gajos. O resto que se foda. Vamos andar aí. E amanhã pensa-se no resto. Afastei um bocado a minha família. Afastei um bocado os meus amigos. É muito bom. Esta cena. Isto é muito bom. O autódromo que era complicado. Pessoal mais para baixo. Mais para baixo. Mais para baixo. Eu não tinha vontade nem de gravar vídeos. Nem de. Nem tinha ambições para nada. Não queria falar com ninguém. Os meus pais ligavam. Me era tipo. Ah está tudo bem. Começavam a falar do género. Olha mas tipo. Estás bem. Tipo. Estamos a sentir que estás mais em baixo. E eu já começava. Num argumento com eles. Gente. Não tens nada a ver com a minha vida. E estás aí a tripar. E o caralho. Desligava. A chamava. O que é isso? Afastei boete de gente que eu não devia ter afastado. E passei menos tempo do que devia ter passado com pessoas que importavam. Que realmente importam. Como foi o caso se calhar do meu avô. Paco foi uma pessoa que eu sempre me identifiquei bastante. E eu acho que tipo. E eu acho que grande parte. Do meu sentido de humor e da minha personalidade veio também do meu avô. E foi uma cena que me custou a estar. Fazes bem de jogo. Para pedir um avô. Como a faz até hoje. Que me deixou um grande sentimento de culpa. Que essa foi uma fase em que. Eu já não estava com os meus avós há muito tempo. Regularmente por causa do Covid. E quando começámos a poder estar. Eu só queria era estar tipo no Porto. Na minha casa. Tipo a fumar as minhas gansas. Trancado no meu mundo. E tipo se fala toda a gente. Tipo um dia eu estou com eles. E pronto. A última vez que eu tive com o meu avô. Foi na passagem de ano. Tipo um dia eu passei a passagem de ano. E no dia a seguir vim-me logo embora. Apanhei um comboio. Tipo numa aldeia. Na puta que pariu. Tipo a 4 horas daqui. E eu apanhei um caixilheiro de merda. Pedi um amigo meu na altura. Olhem a estupidez. Pedi um amigo meu que tinha uma empresa. Para me passar um atestado. O Fio Alfonso. Caso eu fosse parado pela polícia. E me perguntasse. Isto é merda interessa, bro. Em que eu era tipo videógrafo freelancer. E íamos fazer um trabalho com alguém. Uma estupidez. Tipo cena de puto. Se fosse hoje em dia não o faria. Pá. Só mesmo para vir para o Porto. Porque eu só queria estar com os meus amigos. Porque os meus amigos é que eram fixe. E queria vir para mais minhas gansas. Pá. E pronto. Acho que foi a mesma vez que eu tive com o meu avô. Quase nem falei para ele. Pronto. E passado uns tempos. Estava na minha casa. Mas na cena de andar metido nestes mundinhos. É que depois vocês conhecem pessoal. Que não é nada bem intencionado. Estão a ver. Tipo a mim. Pessoal com o que eu me dava nessa altura. Que vos estava a dizer. Tipo. Chegaram um gajo desse. Sem entrarem dentro de casa daqui dos meus pais. E roubarem bilhas de gás ao meu avô. E o caraço. As merdas dessas. Tipo. Eu acho que já vos contei isto. Mas pá. Ou seja. O problema desta cena. Principalmente quando é a malta. Pá. Cresceu convosco. Ou da zona. Pode não ser uma zona muito fixe. Estão a ver. Muito provavelmente vocês vão conhecer. Pá. Vocês até podem não ser o caso. E vocês até podem ter um grupinho de malta bacana. E que tem. E que tem alguma cabecinha. Mas eventualmente vai sempre dar. Vai sempre dar. A grupinhos de malta esquisita. Eu tive metido em merdas. Que tipo. Que não tinham nada a ver comigo. Já vos contei isto. É da vezes também. Estive metido em merdas. Que não tinham nada a ver comigo. Por causa de cenas. De lá está. Do grupo com que eu me dava. Estava metido em merdas. De repente. Tipo. Estava. Eu não devia guita ninguém. Mas eles deviam. Então andávamos ali todos. De coa apertado. Porque íamos ser apanhados. Dia assim ou não. Tipo. Man. E eu. Já nem dormia bem. E o caraças. Pá. É muito. É muito merdoso. O meu conselho para o pessoal. Nessa cena. Afastem-se disso. Se virem que estão no meio dessa merda. Às vezes é um bocado difícil de identificar. Ok. Mas. E até porque. Eu não sei. Man. Eu acho que é sentimento nosso. Principalmente quando nós somos tipo. De classe média. Ou assim. Tipo. Não tivemos grandes dificuldades na vida. E somos pessoas normais. Com pais normais. Com família normal. Tipo. Nós todos. Vamos ter aquela fase de rebeldia. Mais cedo ou mais tarde. Estão a ver? E eu acho que. Vocês sendo uma pessoa normal. Se começam a ver. A ver que têm bué. As costas quentes. E tão bué num elemento em que. Então. Vocês são tipo. Os patrões. E. E se houver algum gajo que. Que. Tem bife convosco. Vocês tipo. Têm os vossos amigos. E o caralho. E são gajos de bairros. E não sei o que. Tipo. Eu estive nessa merda. E não tinha nada na cabeça. Nessa altura. E então. Eu comecei a sentir que era a grande bossa. Estão a ver? Que era a grande campeãozinho. Por estar ali no meio daquele pessoal. Só que depois de repente. Comecei-me a perceber que eu era ali um peixe. Era um peixinho. Ali no meio daquele pessoal. Estão a ver? E mais dia menos dia. Eu ia-me foder. Tipo. No meio daquela gente. Ia-me foder. Porque eu era um peixinho. O que é que um peixinho ia fazer ali? Estão a ver? Pronto. Ou seja. Comecei. Eu quando comecei a perceber disto. Eu lembro-me bué da banho meu. Que estava para aí. Já no meu. Era o terceiro período. Daquele ano que eu vos disse. 2011-2012. Terceiro período desse ano. Antes de eu entrar na faculdade. E basicamente. Eu lembro-me. Estar nesse ano. E pensar assim. Foda-se. Primeiro. Tinha bué da malta a falar mal de mim. Tipo. Bué da malta. De repente. Eu ligava. Eu lembro-me que fazia chamadas. Pai. Uma hora. Uma hora. Ao telefone. Com amigas minhas. Daquela altura. Tipo. Chavalas com que eu desabafava. Sobre merdas. Que passava no dia-a-dia. E sobre outras chavalas. Estão a ver? Então às vezes. Estava uma hora ao telefone. E depois. E depois eu tinha pessoas a ligar-me. Tipo. Tinha as minhas manas. Estão a ver? Que era como eu dizia na altura. Eram as minhas manas. Tipo. A Sheila Monteiro. E o caralho. E a Alexis. E não sei o que. Man. Pessoas tipo. Bué da random. Que eu já nem sei o que é que é feito delas. Estão a ver? Mas naquela altura. Eram tipo. Quase como se fossem minhas irmãs. Tipo. Isto é ridículo de se dizer. Mas eu. Na altura. Dava mais valor a essas pessoas. Do que doar à minha irmã. Que é completamente estúpido. E tive. Estive a jantar com a minha irmã. E na bué da pouco tempo. E tive a perceber-me de bué da coisas. Que a minha irmã passou. Que eu nem fazia a mínima ideia. Porque estava tão focado nesta porcaria. Desta cena. Que nem sabia o que é que se passava à minha volta. Estão a ver? E então basicamente era. Tipo. Passava horas ao telefone com essas pessoas. E depois essas pessoas eram bué da intriguistas. Tipo. De repente era. X gajo falou sobre ti. Disse que tu eras não sei o que. E depois falava com esse gajo. E esse gajo dizia. Não. Não. Esse gajo é que disse que tu não sei o que. Mano. E eu estava tipo. De repente. Num. Num. Círculo de pessoas. Que era tipo. Toda a gente falava mal de mim. E eu a ouvi falar sobre tudo. Estão a ver? E eu cheguei a um ponto. Em que eu pensei. Mano. Eu vou sair desta merda. Tipo. Eu vou sair desta merda. Vou basado aqui. Porque. Porque imaginem. Digo-vos assim. Eu tinha curtido uma chavala. Imaginem. Naquela altura. Curtido uma chavala. Tipo. Andava a falar com a chavala. E não sei o que. A chavala também curtia de mim. Estávamos juntos. Estão a ver? Estava junto com a chavala num dia. Mano. Eu nunca me vou esquecer de uma cena que me aconteceu. Eu fui à expo. A ter com uma chavala. Estão a ver aqueles jardins. À frente dos restaurantes. Aqueles jardinzinhos tipo. Meio asiáticos. Cá ali na expo. Pronto. Eu ia boeda vezes para aí. E pá. Na altura curtia de uma chavala. Estive com ela lá na expo. E eu lembro-me que. Não cruzei com ninguém. Nesse dia. Com ninguém. E de repente. Ao final do dia. Estava-me tudo a ligar. A dizer. Então já tiveste com não sei quem. Então tiveste com esta pessoa. E eu assim. Bro. What? Tipo. Mas. Como assim? Como é que estes gajos sabem desta merda? E de repente. Começava a tentar. Tipo. Dar trace àquilo. Até à fonte. Estão a ver? Estive a começar a perguntar. Mas quem é que te contou? E a pessoa. Quem me disse foi X. Tipo. Ao fim de algum tempo. Eu ali. Pressionava o Ed. Diz lá. Não vou dizer. Diz lá. Não vou dizer. E o pessoal dizia. Olha. Foi não sei quem que me disse. E eu. Ok. Depois ia a fter com essa pessoa. E dizia. Olha lá. Então. Porquê que tu viste? Estiveste lá? Não. Não. Quem me disse foi X. E eu tipo. E depois começava a tipo. De repente estava no loop de falar com pessoas. Até chegar à pessoa. Estão a ver? Que tinha dito. E ah. Foi a gaja. Que andam a contar a toda a gente. E eu tipo do género. Bro. Estão a perceber a cena. Comecei a sentir-me boé. Já estava no meio. Em que eu desconfiava toda a gente. E depois senti que estava. Basicamente a pôr de parte. Os meus amigos. Já na altura. De há 10 anos. Estava a pôr-los de parte. Porque andava a valorizar mais estas pessoas. Que eram pessoas temporárias na minha vida. Que eu sentia que eram fixe. Estão a ver? Pronto. E então cheguei à conclusão. No final desse ano. No meu terceiro período desse ano. Eu lembro-me que. Fiz grande a retrospectiva. Estão a ver? Fiquei a pensar. Houve um dia que pensei mesmo. Não. Isto não dá para mim. Tenho que cagar nesta gente toda. E caguei. Caguei nesse pessoal todo. Tipo. Afastei-me toda a gente. Não falei a ninguém. Não falei mesmo a ninguém. Aliás. Eu até digo. Nessa altura. Até devo ter cortado amizades. Que se calhar até nem eram más. E de pessoas que. Que. Pá. Curtiam genuinamente de mim. E davam fixos comigo. Cortei relações com essas pessoas. Injustamente. Porque estava mesmo numa de. Não me vou dar com mais ninguém. Tipo. Vou prestar atenção aos meus amigos da Boa da Tempo. E não vou dar atenção a mais ninguém. Que tenha conhecido nestes últimos. Tipo. Três anos. E foi o que eu fiz. Tipo. Caguei nessa gente toda. Nunca mais falei a ninguém. É pá. E pronto. E depois entretanto. Pá. Conheci. Pronto. Conheci outras pessoas. E comecei a me dar com outras pessoas. E depois entrei na faculdade. E conheci a pessoa toda da faculdade. Que muitos deles ainda hoje são meus amigos. Portanto. Estão a ver a cena. Foi um bocado isto. Estava nessa fase. Mas agora estou na universidade. E moro sozinho. E estou na cidade. Aos fins de semana. E foi a melhor cena que fiz. É isso. Eu acho que é um bocado isso. Tiago. Acho que é um bocado isso. Acho que quando tu entras na faculdade. A malta tem um bocado a cena. Do. Ah. A faculdade. Não é assim nada de especial. Tipo. É igual. Acho que as pessoas exageram boé. Para mim foi um bocado. Uma cena de especial. Porque eu precisava mesmo boé da faculdade. Apesar de não saber. Precisava boé daquilo. Ou seja. Acabei por entrar. E conheci. Pessoas completamente diferentes. De outros contextos. E. E. Mano. E sinto que tipo. Claro que não os guardei a todos como amigos até hoje. Porque. Mano. Nós agora estamos na vida de adultos. Até há bem pouco tempo. Ainda estava nesta cena de já fazer esse tempo. Não sei o quê. Tinha jantares habituais com os meus amigos de faculdade. Não sei o quê. Hoje em dia já não temos. Porque. Nós estamos todos na vida adulta. Uns deles já foram pais. Outros estão tipo. Nos trabalhos deles. E o cara já não dá para combinar com toda a gente. Por isso agora temos que fazer uma seleção. De quem é que são os nossos amigos. E com quem é que nos damos. Mas. Pá. Mas. Se os vir na rua. Continua a ir falar com eles. E a estar boé da tempo à conversa com eles. Pá. É um bocado. Não sei. Mano. Claro. Isso não é uma coisa exclusiva minha. Tipo. Toda a gente passa por isto eventualmente. Por isso é que eu também. Gosto de falar convosco sobre estas coisas. Porque sinto que é necessário. Estão a ver. Sinto que é mesmo preciso. Houve uma chamada que até hoje me traumatizou. Pronto. Que uma boa tinha falecido. Muito mal isso. E acho que isso nos primeiros meses ainda me afastou mais das pessoas. Felizmente nunca passei por nada assim. Na minha cabeça funcionava do género. E eu agora vou-me afastar de toda a gente que eu amo. E que eu gosto. Porque quando isto acontecer não me vai doer tanto. Então era a minha forma de surgir um bocado à realidade. Era afastar-me das pessoas para não doer. Na minha cabeça fazia sentido. Dito não faz sentido. E é a coisa mais estúpida de sempre. Porque nós devemos aproveitar enquanto estamos cá e enquanto as pessoas estão cá. E valorizar acima de tudo. E pronto. Não. E custou-me bastante. Isso me afetou-me. Porque nunca me viu a ser nada na vida. Na minha perspectiva. Se bem que ele sempre apoiou tudo o que eu fiz. Mesmo não percebendo muito o que é que eu andava a fazer. E ele percebia que eu estava feliz. E que estava a fazer algo. Mas pá. Não me viu por exemplo abrir o meu restaurante. Não me vai ver abrir agora o segundo restaurante. Não me vai ver a casar. A ter filhos. Se bem que não é. Tipo com esta geração de merda. Se calhar também. Não sei quem é que diz que eu tenho um chato imaturo. Mas eu acho que isso não corresponde toda a realidade. Claro que há pessoas. Mano. Imagina. Temos que ver as coisas desta perspectiva. Há pessoas em diferentes fases da vida neste momento no meu chato. Não é toda a gente que aqui está. Que está toda mesmo. Para já não estão todos na mesma faixa etária. Portanto há a malta que já trabalha. Há a malta que está na escola. Há a malta que está sei lá. Portanto há a pessoa mais imaturo. E há a pessoa que tem mais maturidade. A malta com mais maturidade. Por norma. E não digo que sejam todos. Porque há muitos que falam muito. Basicamente. Por norma a malta que tem mais maturidade. Não fala tanto no chat. Por isso é que a minoria. Se calhar é mais vocal. Estão a ver. O pessoal que se pama mais. Tipo. Diz mais merda. Pronto. É um bocado normal que o pessoal depois ache. Mas isso depois também é muito relativo. Porque a maior parte das pessoas que dizem isso. Ah o chato de Chiri é ridículo. Não sei o quê. A maior parte das vezes são malta que. Ou porque eu vi uma cena qualquer. Vi uma música qualquer que eles gostam. E disse que eu não curtia. E o chato estava todo a dizer que não gostava também. Eles dizem que o chato é ridículo. Tipo é porque estamos a discutir um tema qualquer. A debater uma situação qualquer. E eles não concordam connosco. Não concordam com a minha opinião. Nem com a do chato. E depois diz que o chato é ridículo. Porque tem essa opinião. Mano sei lá. As pessoas hoje em dia. Tipo. Para elas. Tudo o que não tem a mesma opinião que elas é ridículo. Estão a ver. Epá. E isso não é bem assim. É um bocado assim. A malta do Twitter perdeu os blue check mark. Os famosos todos raivosos. Mano eu sinceramente vou lhes dizer. Não é por isso. Tipo isso para mim é muito cagativo. Mas eu sinceramente cada vez tenho menos vontade de estar no Twitter. Acho que o Twitter não faz bem a ninguém aquela merda. A menos que vocês só usem aquilo para ver notícias e para ver as coisas que vos interessam. Aí tudo bem. Mas de resto acho que aquilo não faz bem a ninguém. Principalmente a criadores de conteúdo. Acho que o Twitter é uma plataforma muito amada. E extremamente tóxica. Eu sinceramente se não tivesse 40 mil seguidores lá cagava naquela merda. Ou o tempo já. Passaram os tempos. Aí comecei a acordar se calhar um bocado mais para a vida. Já comecei a ser um bocado mais produtivo e a pensar no meu futuro. Porque foi uma cena que eu sempre pensei bem. Que eu penso demasiado. Imaginem. Eu estou a fazer uma cena. Se isso me tiver a correr muito bem. A minha cabeça já está tipo. Ok. Isto amanhã vai acabar. Eu já tenho que estar a pensar noutra alternativa. Para caso isto dê merda. Mano eu neste momento fiz o Facebook para ver isso. Desde os meus 8 anos. Estou a falar. Tipo que eu agora tenho 57. Exato. Entretanto. Eu comecei a abrir um bocado mais os olhos. Quando eu parti o diante. Não sei se vocês se lembram desta foto aqui. Eu agora estou a meter a mão aqui. Mas eu sou grandotário. E a foto vai aparecer deste lado. Quando eu parti os diantes. O que é que me aconteceu? Basicamente. Tipo. Ele foi para a casa de um amigo meu. Tinha Covid. Não sabia que tinha Covid. Portanto. Cheguei lá. Pusei as minhas merdas. A gãz. Onde é que está? Fizemos a nossa gãzinha. Está-se bem. Ali. Altos estirazes mesmo. Achas. Passava um bocado estas escadas. Nós para a parte de baixo. Para o escritório. Eu começo-me a sentir mal. Ficar sem ar. Desmaiou. Não meia. Não meia. Eu acho que vou desmaiar. E é tipo. Qualquer pessoa que vai desmaiar. O que é que faz? Se calhar tipo. Senta-se. Ou deita-se. Estão a ver? O que é que eu fiz? Não. Fui tipo. Comecei a andar. Fui até à rua. Porque achava que na rua tinha mais ar. Fui à rua. Quando voltei a entrar para casa. Tipo. Só já me lembro. E eu tipo. Ei. O que é que se passou? Passa a língua nos dentes. E eu. Ui. Falta aqui alguma merda. Pessoal. Eu por acaso parti algum dente. E eles. Não. Estás bem. A parede do lado direito. Era toda de espalhos. Então. Quando eu viro-me para a parede. Estou tipo. Basicamente não sei. O que é que aconteceu. Se foi. Se foi. De eu estar com Covid. E se tem alguma coisa a ver com os pulmões. Tipo. A reação não foi muito fixe. Tipo. Fez-me desmaiar. Mas estar com Covid. E estar a fumar. A partir desse dia. Nunca mais fumei a erva na minha vida. E pronto. A minha vida começou a entrar aí. Aí. Começou a entrar num caminho fixe. Lá está. Eu acredito sempre que as merdas acontecem por um motivo. E eu acho que isso aconteceu por uma razão. E eu a partir daí. Comecei a orientar a minha vida. Comecei a pensar um bocado mais no meu futuro. E pensei. Ok. Tipo. Eu agora estou a fazer uns vídeos. Pá. Ainda tenho umas marcas. Curtem nas minhas cenas. Mas. Eu não vou ter 40 anos. E as pessoas vão estar a ver os meus vídeos. Não é? Aliás. Eu nem sei de que vídeos é que hei de fazer quando tiver 40 anos. Portanto. Tenho de começar a pensar em alguma coisa para o meu futuro. Que é tipo. Ok. Agora se calhar. Estive aqui. Ganhei bom dinheiro. Perdi-me neste mundo de restaurantes caros. E comprar roupa. Eu gostava. Digo já. Gostava de estar aqui com 40. Já não me falta muito. Faltam 11 anos. Mentira. Faltam 10 anos e 4 meses. Para estar aqui com 40 anos. Portanto. Estar aqui com 40 anos. E estar a continuar a fazer vídeos. Para mim. É um sinal de sucesso. Significa que consegui manter a cena. Minimamente. Pá. É fixe. Também já cá estou há 10. A realidade é essa. Custa-me um bocado pensar nisso. Mas eu já ando nesta merda desde os 20. É muito lixado. Pensar nisso. Foi com 20 anos que comecei a fazer live streams na Twitch. 20 anitos. Comecei eu a fazer live streams na Twitch. Portanto. Estou mesmo quase a fazer 10 anos. Nesta merda. Jesus Christ. Com a marca e privados em discotecas e tudo mais. Eu agora vou para a faculdade. Vou tirar um curso. Vou tirar um curso. Arranjo um trabalho normal. Cago para estas redes sociais. E vou ser uma pessoa como todas as outras. E arranjar um trabalho normal. Preciso de um bocado confusão a essa ideia. Não descartei. Ficou assim um bocado. No fundo da gaveta. Estão a verem. Que eu nem quero chegar lá. Mas estava lá. E eu sabia que essa ideia estava lá. E foi então que na altura eu estava a fazer a série do Na Minha Cozinha. Me encarar eu basicamente a cozinhar pratos enquanto abordava diversos tipos de temas. Era fixe essa série. Eu pensei tipo foda-se. Tipo era uma cena. transformar isto em algo real. Que é tipo um show ao vivo. Um podcast ao vivo. Em que eu estou tipo a cozinhar. E as pessoas estão a ver. E eu estou a falar sobre temas. E as pessoas estão a ouvir em direto. E entretanto. Era inteligente da parte do Léo. Fazer espetáculos no restaurante dele. Eu digo-lhe que acho que o futuro do Léo mesmo passa por isso. Porque os espetáculos rendem bué. É a parte. Eu acho que é a cena. Quase todos os gajos querem fazer isto. O Coutinho também está aí a veredar por essa cena. Tipo acho que é normal. A malta do humor. Acho que faz sentido. Portanto. Os meus avós. Têm. Não é que ainda têm a deles. O espaço. Têm um restaurante em Braga. Que é onde é agora o Milão. Aqueles na altura. Aquilo foi deles. Durante muito tempo. Quando eles vieram de França. E eles estavam a alugar aquilo. Só que eles alugavam. De dois em dois anos alugavam. Porque o pessoal que ia para lá fazia merda. E aquilo não dava e tudo mais. E houve um dia que os meus pais foram lá. Porque eram eles que estavam a tratar dos contratos. Pelos meus avós. Pelos meus avós vivem numa aldeia um bocado longe. E eu fui com os meus pais ver aquela merda. E eu entrei. E deu-me um clique. Que é tipo é isto. É isto. Nós vamos. Vou pegar nisto. Ou seja. Eu já tenho. Eu tenho uma audiência. Tenho algum dinheiro de lado. Os meus pais podem me ajudar. Porque é que eu simplesmente não pego. E canalizo a minha influência para um negócio a sério. E um negócio um bocado mais estável. Se bem que a restauração não é assim muito estável. E oriento um bocado a minha vida. Começo-me a lançar. Começo a ter uma cena um bocado mais certa. Pronto. Entretanto surgiu o Comilão. em Braga. Que desde já quero agradecer a toda a gente que fez com que isso fosse possível. A toda a gente que viu os meus vídeos. Boa nice a câmera agora. A toda a gente que me apoiava. A toda a gente que me apoiou. A toda a gente que de certa forma me deu motivação. E que fez com que isto fosse possível. E isso. Principalmente a toda a gente que já lá foi ao Comilão de Braga. E deixou lá o seu dinheirinho. Entretanto o budget também não era assim muito alto. Nenhum de nós tinha bem noções do que era a restauração. Então fomos fazendo as obras aos pouquinhos. Aquilo ainda demorou para caralho. Tivemos discussões. Tivemos para voltar atrás. Tivemos para não avançar. Felizmente tudo se pôs no sítio certo. As ideias organizaram-se todas no sítio certo. E conseguimos avançar. E não podia estar mais feliz que o resultado. Estamos neste momento um ano depois. Já a abrir o segundo restaurante aqui no Porto. É? Por que a senhora não cai lá foi, Bruno? Brevemente eu espero que no verão já esteja a bombar. Vocês sabem como é que é esta meia de obras e o caralho. Na próxima nós ainda não temos uma estrutura assim muito grande. Eu acho que o mais difícil é arranjar staff para a restauração. E eu lembro-me no início do restaurante. Também comecei a ver dinheiro como eu nunca tinha visto na minha vida. Então lá está. Não sabia gerir o meu dinheiro. Ainda acabei por gastar dinheiro que não devia ter gasto. Porque eu gastei de forma inconsciente. Fui muito feliz. Garanto. Fui bastante feliz. Não é? Só se vai a ir mais uma vez. Mas sim. Há cenas que eu podia ter evitado. Se tivesse tido outro tipo de educação financeira. Sabe? E não estou a culpar os meus pais. Lá está os meus pais. E nunca tinham visto este tipo de dinheiro também. Não é? Então nunca na vida me conseguiam ter preparado para isto. Até porque eles nem sabiam o que isto ia acontecer. Mas lá está. E eu não sabia muito bem gerir o meu dinheiro. Agora estou muito mais controlado e já cresci. E tipo, sei o que pôr de lado e o que não pôr de lado. Mas no início foi bastante complicado. E eu acho que é muito fácil. Tu sendo jovem, caires em certos tipos de tentação. Porque depois conheces pessoas do meio. Conheces pessoas também com dinheiro. Pessoas que conseguem levar a mesma vida que tu. E depois há más influências. Há boas influências. Há certos tipos de vícios que tu não devias ter. E acabas por começar a ter. Há coisas que tu nem sequer devias ter experimentado. E todo o círculo à tua volta vai sempre refletir-se em ti. Por isso é que é bastante importante nós sabermos escolher as pessoas que temos à nossa volta. Certo. E aquilo que nós fazemos. Com quem estamos. Com quem o fazemos. Pá, isto tudo para dizer o quê? Vivam a vida sem pressas. Ok. Eu sempre vivi muito... Estou ouvindo-se de uma frase daquelas do género. Do Google. Que se foda. O mundo vai acabar amanhã e eu tenho de fazer tudo hoje. O que é isto? E eu tenho de aproveitar hoje. Eu tenho de gastar hoje. Ah, ok. Porque eu não sei o dia de amanhã. E é tipo... Bro, vamos com calma. Vamos ser saudáveis. Vamos focar nas merdas. Vamos aproveitar a vida gradualmente. Eu acho que todas as cenas na vida têm um certo momento para serem vividas. E eu acho que nós não devemos apressar esse processo. E devemos ter calma em certos aspectos. Grande processo. E foi um grande problema que eu tive. E acho que é um grande problema que nós temos hoje em dia. Não é uma sociedade. Porque nós temos uma certa pressão. E esta opinião pode ser um bocado estúpida. E vocês podem não me concordar dessa opinião. Eu estabeleci. Eu meti. Ou seja, no bolso de telemóvel, no iPhone, pelo menos dá para fazer isso. No Android também dá para fazer. Espera, ele tem de mudar a tag do canal dele. Se clicares no canal dele para abrir uma nova página, vais parar ao canal do outro gajo. Ah, pois vai. What the fuck. Que random, bro. Que cena esquisita, mano. Estabelecer um limite de horas. Ele mudou. Deve ter mudado a tag. E eu estabeleci um limite em várias aplicações. Porque eu senti que isso estava me a fazer bem ou não. Que era eu acordava e a primeira coisa que eu ia fazer. Eu nem sei como é que o pessoal ganha um verificado no YouTube. Isto faz-me sempre grande a cena. Como é que o pessoal valida os canais de YouTube? É que eu se calhar já podia ter feito esta merda a boi da tempo e nunca fiz. Como é que um gajo faz esta bocaria? Miguel, sabes? Eu não faço a mínima ideia. 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 Mas olha que eu acho que os primos não tinham na altura e já tinham visto. Veja, aquilo tem um algoritmo de merda. Que não é de merda, é de gênio. É uma merda para a sociedade porque aquilo tem um algoritmo em que aquilo consegue saber o que é que tu gostas, o que é que tu passas mais tempo a ver. Então só te bombardeia com isso. Já, pá, mas aparentemente não posso. Em redes sociais é tudo muito perfeito. E é jovens a ficarem milionários do dia para a noite. É pessoal em grandes vidas, grandes viagens, isto e aquilo. E relacionamentos perfeitos, amizades perfeitas. E nós parece que sentimos um certo tipo de pressão em porque é que a minha vida não é assim, porque é que eu ainda não estou nesta fase de vida. Isso é muito a cena das redes sociais. Nós vamos lá chegar e existe trabalho. Tipo, as merdas não caem do céu. E vocês não têm... Mano, a malta não tem toda que ser influenciada digital, caramba. Isso é uma coisa que eu acho que o pessoal não percebe. Diriloco, obrigado pelo sub, man. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Faltam 10 mil. Eu sei, mas isso não vai demorar muito tempo. Até conseguir chegar aos 100 mil no canal de Reacts vai demorar eternidades. Obrigado, Diriloco. Obrigado. Obrigado pelos 3 meses. Obrigado. E no canal principal faltam 40 mil? Não, faltam 30 mil no canal principal. Estou com 69 mil e qualquer coisa. Cada vez mais me percebo isso. Cada vez mais que eu conheço pessoas que foi do dia para a noite, eu percebo que afinal não foi do dia para a noite e afinal não foi da melhor forma possível. E há defeitos em tudo. Nada que vocês veem nas redes sociais é perfeito. Claro. E o que aquelas pessoas pintam não é bem assim. E é boeda mau porque nós estamos constantemente a ser bombardeados com isso e acaba por nos criar um certo tipo de pressão. E há pessoas que olham à sua volta e vêm e falam assim... A minha vida é tão merda comparada com esta gente. E é tipo, nós não conseguimos descolar. É tipo, ei, que top, foda-se. Obrigado, Yuri. Thank you, man. Obrigadíssimo. Não, mas não vou ver o chuchinho agora. Grandes amigos, grandes amigos, grande relação, quem me dera, a minha relação é uma merda. E tipo, não é, percebes? Nem é. Se calhar daquelas pessoas é bem pior. Só que nós somos bombardeados com uma perfeição que não existe. E isso é bem agrado. E às vezes faz as pessoas apressarem-se e tomarem decisões erradas e viverem as merdas demasiado rápido porque têm medo de... Não vou, Xavier, duvido. Isso não vai acontecer. Porque nunca é tarde, ok? E eu não tenho assim tantos chubes nos canais. Não tem nada a cuidar com isso. Tenho medo a poucos, por mesmo. E uma coisa que eu tenho vindo a aprender, que é controlar os meus impulsos. Controlar os meus impulsos, estou a começar a tentar fazer as refeições todas, que era uma coisa que eu também não fazia muito. Olha. E que eu cada vez mais percebo que é fundamental. Isso é inteligente. Nós temos uma boa alimentação. Tipo, agora eu sei fazer legumes. Imaginem eu a fazer legumes. Vocês viam os meus vídeos e eu nem um bife sabia grelhar, agora faço legumes. Também não é muito difícil. Vou-vos explicar agora. Já ficam com a dica dada. Compram aqueles legumes congelados no supermercado, metem uma panela com água a ferver, metem sal, metem uns legumes lá para dentro. Passados 5 minutos, vocês despejam a água, metem na frigideira com um bocadinho de azeite e alho, durante mais 2 minutinhos estão prontos a comer. Top. Incrível. E fica bem em todas as refeições. Também trago, às vezes, algumas... Porque nós temos mais nos executivos no restaurante. Ou seja, trago algumas cenas congeladas para casa. Depois é só descongelar e como, a nível de sopas e tudo mais. Também tentei entrar para o ginásio e tentei levar uma rotina de ginásio. Mas é fudido, meu. Tipo, a jornada até que tu conseguires levar o ginásio bem a ser, é fudido. Porque, tipo, eu não consegui ir para o ginásio sozinho. Mano, eu, para mim, ginásio impensável. Estava-me a cagar para o ginásio. O que é que eu precisava? Desporto. Não era o ginásio. Eu não quero ficar grande. Eu não quero ficar um gajo grande. Quero só, tipo, mexer-me. Pá, precisava de Karate, meu. Precisava. O Karate é uma cena que me motiva para caraças. Vou lá. Descarrego a cena toda. Do trabalho e não sei o quê. Estou lá. Sinto que estou a progredir. Estou a treinar uma cena. Estou a fazer uma cena que eu curto. E que, eventualmente, até, quem sabe, até posso, eventualmente, mais tarde, abrir um dojo. E abrir um dojo. E fazer, tipo, sei lá, man. Dar aulas ou uma merda qualquer. Portanto, até estou a investir numa cena que até pode correr bem. Pá. Man. Foda-se. Brutal. Estão a ver? Tipo, é uma cena que eu gostava muito. E depois as pessoas com quem eu quero ir para o ginásio... Ou seja, motiva-me e vou lá sem respingar, estão a ver? Não sou obrigada a ir ao ginásio, tipo... Ou não sou obrigada a ir aos treinos. Vou aos treinos porque eu quero ir. Eu não sei se é de mim. Se estou a fazer alguma cena errada, se devia fazer de forma diferente... Pois pá, eu diria. Então, eu não era para ti, bro. Se odiavas aquilo, não era para ti. Faz isso, não é fixe. Eu sei que o meu dia vai morrer ali a seguir. Que é, eu vou ao ginásio, tipo, o almoço e o caralho. Espero de fazer a digestão, que eu sou desse. Estão a ver? E eu, tipo, antes de estar na piscina, beijei, 12.59. Já posso, só posso... Mas eu também te vou dizer uma coisa. Eu, quando andava no Karaté, eu também cheguei a Castanho quando era puto. Ou seja, cheguei a Castanho, tipo, aos 18, pá aí. E depois desisti dos treinos. Caguei. Nunca mais lá fui. E também achava do jeito. Eia, mano. Karaté, outra vez, ganda-seca e o caralho. Eia, bem. Voltei este ano. Em Agosto. Aliás, voltei em Agosto do ano passado. Em 2022. Eia, bem. O bem que aquilo me fez. E agora estou mesmo, tipo, maluco com aquilo. Estou a curtir bué. Ando bué de interessado. Ouço as cenas todas. Já aprendi coisas muito bacanas nos treinos. Sinto que estou a progredir bué da bem. Aliás, o meu próprio sensei disse mesmo. Pá, tu progrediste imenso este ano. Progrediste mesmo, pá. Eu passei de um gajo que não fazia a mínima ideia de como é que se fazia nada. Tipo, voltei às chegas mesmo. Já não sabia de nada. E agora estou... Mano, eu... Com um bocadinho de jeitinho. Mais treino, não sei o quê. Estava pronto para fazer o exampadã. Tipo, já sei o Chescatá. Já sei o Quion. Já sei o Comitê. Pá. Agora é um gajo de continuar a fazer. A treinar até fazer o exame. Mas é um bocado isso. Porque é quando eu acabo de fazer a digestão. Vou lá e tal. Meio da tarde. Saio do ginásio. Tipo, 5h30. A 6h. Chego a casa. Quinei. Acordo, tipo, às 9h30. A 10h. Vejo um filme. Fico acordado até às 4h, 5h da manhã. Depois acordo, tipo, à 1h. E volto a fazer a mesma rotina. Portanto, expliquem-me o que é que estou a fazer mal. E o que é que estou a fazer para combate. Vão às putas. Vida, Tiago. Pá, obrigado. TJI, curtia que reagisses a esses dois gajos aqui de Braga. Que tal a conversar na música e vi-lhes o que achas? Pronto, malta. Eu vou desistir só da ideia de não fazer re-actos por Don't Nation. Tipo, é impossível. O pessoal vai continuar a mandar. Portanto, não vale a pena. Mas me caiu nisso. Eu vejo aí. Essa cena que eu tenho é que é chegar do ginásio e quinar completamente. Também tenho. Às vezes olho à minha volta. E tenho receio, tipo, do futuro. Volta, mas não vale a pena as pessoas não na mesma. Eu tenho que ir embora do futuro. Não dá. Qual aviso? Não dá. Não dá. Não dá. Vamos ficar numa sociedade tão tecnológica e tão artificial que eu fico, tipo, por favor, dá-me para pararmos agora, tipo, como nós estamos. Vamos parar e, tipo, o mundo está fixe assim. Ah, está bem. Tipo, eu não quero robôs. Tipo, não curto. Não quero robôs. Não quero, tipo, meerdas a fazerem-se sozinhas. Tipo, não. Está fixe assim. Vamos deixar. Vamos viver assim. Ou então regressamos, tipo, a 2018. A vida era bacana em 2018, 2016. Estamos a evoluir boéas. As merdas estão a ficar boéas. Oficiais boéas, tipo, chatas e aborrecidas. Mano, as cenas estão a ficar assustadoras para caralho. Mano, neste momento, AI a fazer, tipo, tudo. Tipo... A dar deepfake a merdas. Tipo, mano, é surreal. Eu não quero ter, em 2040, a chegar ao supermercado. Boa tarde. Seja bem-vindo ao continente. Cala-te, filho da puta. Ninguém tem uma chave de filhos para desaprofusar este filho da puta. Percebem? Tipo, eu não quero Ubers que se conduzem sozinhos. Tipo, eu quero vir da noite. Nos States agora há um Uber qualquer que conduz sozinho. Tipo, eu não quero essa merda. Eu quero vir bêbado da noite. Quero conversar com um gando da cota que está a fazer part-time porque não quer estar em casa a aturar a mulher. Então vai apanhar putos estúpidos. Às 7 da manhã à discoteca. Eu quero conversar com ele. Quero aprender com ele. Quero que ele me diga. Foda-se, olha. Estive na guerra do Vietnã, me levei 7 tiros nas costelas. Tenho uma rótula de titânio. Fui raptado por uma tribo de índios. É isso que eu quero. Eu não quero falar com um robô, percebes? Eu não quero ir a um restaurante. E venho um robô a trazer uma comida. Boa tarde, está tudo bem? Consegue-me ajudar? Olha o que é que leva aqui este filé mignon. E é isso. Eu sinto que, tipo, a sociedade está evoluindo. As próximas gerações vão ser uma marida. Vão ser uma seca. E puseram o Kanye a cantar a música dos Pé-Dragões. Oh, mano. Foda-se. E parece surreal. Mas é verdade, mano. Meteram o Kanye a cantar a música dos Pé-Dragões. Em português. Com o sotaque do Norte. Tipo, eu sei que é muito bom. Realização, tecnológica. É tudo muito fecho para a sociedade. Até a um certo ponto, percebem? Há merdas que são bem preocupantes. E eu tenho o bem receio disso. Eu tenho o bem receio que se perde o contato que ainda temos. Que é, tipo, falar com as pessoas. E abrir-nos com as pessoas. Percebem? Eu sinto que é o bem digital. Está tudo a virar o bem artificial. É mais estúpido. Mete-me medo. Eu não consigo ter uma conversa com uma criança. Eu tive no outro dia com uma prima minha. Que teve agora um filho. Foi o filho dele. Lança, obrigado por dois meses. Obrigado. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado pelos dois meses, mano. Obrigado. É pá, e há os putos, mano. Olha, nem é preciso ir aos putos muito novos. Vocês veem os putos, tipo, até já com 14, 15. Aia bem, foda-se. Tipo, ainda ontem estávamos a treinar. Houve um puto que treina connosco. Que se virou para o sensei. O sensei, tipo, o gajo não percebeu. Tipo, o sensei disse nenhuma coisa qualquer. O gajo não percebeu. Ficou a olhar para ele, tipo, estúpido. E o sensei virou-se para ele e disse assim. Não percebeste? E ele assim. Não. Buguei. E eu fiquei a olhar para ele. E eu assim. Não acredito que este gajo está a dizer isto. E o gajo. Buguei, buguei. E eu assim. Mas tu achas que o sensei sabe o que essa merda quer dizer? Oh, minha abécula. Meu burro do caralho. Pá, se eu me mandar-lhe um chapadão. Tipo, bro, foda-se. Tu achas que ele sabe o que é que isso quer dizer, meu? E o gajo continuou a insistir naquela merda. E eu assim. Mas este gajo é estúpido, bro. Epá, mano. Foda-se. Tipo, não haja para si. Os putos acham que toda a gente sabe o que é que tudo quer dizer. Porra, o meu sensei tem 70 anos, meu. Acham que ele sabe o que é que é dizer buguei. Mano, por amor de Deus. Ele viu um telemóvel. Ele estava assim no telemóvel. Os putos cada vez têm menos noção, mano. Eu acho. Já acham que o chip de telemóveis. Mais ou menos. Eu não fazia essas merdas. Eu não assumia que uma pessoa mais velha sabia o que é que eu estava a dizer, bro. Tipo, eu não fazia essa merda. Pá. E eu era um puto extremamente dinâmico. Portanto, eu dentro do meu dinamismo, ok? Mesmo assim ainda conseguia ter respeito pelas outras pessoas e pensar do género. Esta pessoa não sabe o que é que eu estou a dizer. Era inteligente. Isto só tem a ver com inteligência. Desculpem lá. Tens 4 meses. Estás a ver. Ele tipo... Percebes? É estranho. E em relação à faculdade? Pá. Porquê que eu não fiz faculdade? Podia ter feito. Atenção. Podia ter feito. E aliás. Atenção. Quero só deixar aqui isto muito bem claro. Que eu não sou daquelas pessoas que vêm para aqui e quero vos tentar incutir uma ideia ou um ideal. A doutrinar. Custou aquilo porque eu acho que para mim é o melhor. Então para toda a gente tem de ser igual. Tipo, não. É a minha opinião. Eu respeito quem tem uma opinião contrária. Mas vou dar a minha opinião. Pá. Eu não fiz faculdade. As pessoas costumam-me dizer, tipo, ainda hoje em dia às vezes a minha avó diz-me tipo, ah, não sei o que, devias ir tirar um curso. E eu tipo, ah, avó. Para quê? Ah, não sei o que, para teres uma segurança. Tipo, eu tenho dois restaurantes. Estás a ver? Tipo, eu tenho as minhas merdas online. Eu tenho uma segurança. Não é por eu ir tirar um curso de marketing que eu vou ter uma segurança. Claro que não. Aliás, cada vez menos, honestamente. E o que eu vou ganhar a trabalhar para uma empresa não chega para nada. Pelo menos em Portugal. Porque o pessoal que tira cursos, e por isso é que grande parte dos jovens estão a emigrar, porque o pessoal tira cursos. E depois é tipo, estive a estudar três ou cinco anos na faculdade, a tirar um curso superior, pá, para ir trabalhar para uma empresa e eu nem a renda de casa consigo pagar. É ridículo. Isto é surreal. Os jovens querem, e eu lembro-me perfeitamente, quando eu saí de casa a primeira vez, que eu fiquei feliz, que é do jeito tipo, foda-se, eu consegui, caralho. Tipo, eu sou independente, tenho o meu cantinho, pago as minhas contas, tipo, eu sei que não é fixe pagar contas, tipo, é uma merda, tipo, sempre que me põe bem uma conta para casa, para eu pagar é uma grande da merda, é tipo, foda-se, e de roubar o caralho. Por outro lado, tenho o sentimento de, foda-se, de orgulho, fui eu que paguei a conta da luz. Eu usei a luz, eu deixei as luzes de casa todas acesas que eu é que mando e eu paguei a puta da conta da luz. Percebem? É um sentimento muito gratificante. E eu acho que todos os jovens deviam poder ter esse sentimento. Atenção, porque viver sozinho é um encargo muito grande, pá. O Léo, pronto, o Léo está nesta situação, ele, o gajo, pode, como é lógico, eu também poderia, mas felizmente tenho a cena de partilhar isso com a Sara, porque, pá, um gajo pagar contas sozinho é complicado, pá, é difícil, principalmente com trabalhos normais, que ganham tipo, no máximo, 1.200, 1.300 paus, é complicado. É muito fudido, tu te saís de casa dos teus pais, tiraste um curso, vais arranjar o teu primeiro trabalho, que já é fudido para caralho, arranjas o teu primeiro trabalho, cai-te o teu primeiro salário e tu ficas, tipo, foda-se, sabes, eu não consigo sair daqui, tipo, eu não consigo arrendar uma casa porque as rendas estão altíssimas e se eu quiserem morar sozinho, pá, mesmo que eu vá para fora, ok, as rendas fora dos arredores da cidade são sempre mais baratas, ok, mas continuam caras, na mesma, percebem? Tipo, depois, é, tens de adiantar duas ou três rendas, depois tens de dar mais duas de calção, tens de mostrar recebos de vencimento, tens de, mano, IRS e o cara, bem, é ridículo. Se a casa te custar 500€, tu estás ali a adiantar, se tiveres de adiantar duas rendas mais duas de calção, estás ali a adiantar 2.000€, percebes? Se tu ganhas 800€ limpos ou 900€ limpos, é fudido. Depois, é, pagas 500€ de renda, ok, ganhas 900€ limpos, pagas 500€ de renda, depois tens de fazer compras para casa, que estão caras para o meu caralho, no outro dia fui às compras, deixei lá 160€, não trouxe merda nenhuma, as compras estão caras para caralho, tens de pagar a conta da água, tens de pagar a conta da luz, tens de pagar a conta da internet e televisão, tens de meter gás ali no carro, se tiveres um carro, ou... Sabem o que é que vai começar a acontecer muito, men? E isto é um medo e uma preocupação que eu tenho, mas infelizmente é uma coisa que acontece quando há pobreza extrema, que é, vão começar a haver boé de assaltos, men. Boé de assaltos, boé da criminalidade, igual a 2008, meu, tipo, boé da pessoal a ser assaltado, boé da carjacking, boé da merda, tipo, é um bocado, é um bocado fodido, porque as pessoas não têm dinheiro, meu, as pessoas não têm dinheiro para se sustentar, meu, é muito a fodido, é muito a fodido, tipo, há pessoas mesmo neste momento no desespero, há pessoas mesmo já no desespero, meu, que os preços das coisas estão a aumentar imenso, e depois é, imaginem, pessoas que já tinham a vida contadinha e as coisas feitas, as contas mais ou menos organizadas, tipo, de repente veem a renda de casa a aumentar de forma ridícula, tipo, mesmo, imaginem que tem uma casa que estão a pagar ao banco, né? Vêem a renda a aumentar de forma estúpida mesmo, e depois ainda veem os preços dos produtos a aumentar e os serviços a aumentar, é muito complicado. Ao mesmo tempo, o número de créditos automóveis aumentou significativamente face aos anos anteriores, malta, isso é, oh Miguel, isso é a malta que vai viver para dentro do carro, não sei, não pá, mas olha, eu sou por mim, eu não contribuí para aumentar esse número, comprei o meu carro a pronto, mas, mas pá, nem toda a gente tem essa possibilidade e, é pá, e é um bocado lixado, mano, eu percebo, há pessoas que querem carros novos e, sei lá, é complicado, mas não sei, as pessoas, tipo, eu acho que tu cada vez mais estás a criar uma mentalidade das pessoas quererem o melhor para si, estás a ver, e o problema é que depois as pessoas não podem ter o melhor para si, porque o melhor para si não está à sua disponibilidade, então as pessoas fazem um esforço extra para ter o melhor, percebem? Então começam a meterem-se em créditos completamente fodidos só para terem coisas bacanas, e depois não conseguem pagar. É muito difícil. Ou se não tiveres um carro, não consegues comprar um carro, vais ter de comprar um carro às prestações, vais ter de pagar a prestação do carro, vais ter de ter gasolina no carro, vais ter de pagar o seguro do carro, vais ter de pagar impostos disto e daquilo... É, é muita coisa mesmo. E é normal as pessoas emigrarem, por isso é que eu acho que hoje em dia tirar um curso já não é uma segurança assim tão grata, não é seguro, tipo, tudo é inseguro. Hoje em dia, tipo, vocês arranjam, o que pagam a licenciados, vocês arranjam em qualquer trabalho. Se vocês não tiverem uma licenciatura, em qualquer trabalho, tenham quase... Depende um bocado dos cursos, também é factual, depende um bocado dos cursos, há cursos que pagam muito mais do que outros. Mas qualquer curso, por exemplo, da área das letras, vai ser mal pago e vocês já estarem a trabalhar num supermercado recebem quase o mesmo. Eu tenho colegas meus, em comunicação social, a fazerem trabalho de jornalismo e a receberem misérias, pá, misérias mesmo. A trabalharem horas e horas e horas e horas e a receberem misérias. E não é só nessa área, tipo, não traz também. Comunicação, então, é... é um absurdo. E enfermeiros, por exemplo, enfermeiros a ganharem misérias, pá, é muito bom. É o mesmo que um licenciado. Eu sei restaurantes que precisam de staff e pagam mais do que, por exemplo, pessoas que eu conheço que acabaram de tirar um curso e estão a arranjar o primeiro emprego. Já. Pá, eventualmente, com os anos de carreira que tiverem e o desempenho que tiverem, poderão chegar a um cargo melhor. Mas aí, início de vida, é muito fodido e é frustrante. Estudares 5 anos, mataste ali a estudar e ficaste... Tiveste momentos em que sofreste para caralho, abdicaste de bad merdas, para quando saíste, sentires que, tipo... Não foi a pena. Pelo menos numa primeira fase, não é bem? E eu sinto que isso é bem da frustrante e há bem jovens da minha idade que estão a passar por isto neste momento, portanto... Força, meus nenos, já é o que é. A vida é fedida. E o porquê de eu estar a fazer este vídeo? Vocês que me acompanham sabem que este não é o meu tipo de vídeo. Geralmente, os meus vídeos têm sempre quase guião ou tipo... Ah, mas dá cena que eu não acho que, tipo... Eu não acho que não seja... Eu acho que não votar no PS também não vai resolver esse problema, sabem? Eu não sei se isso é um problema exclusivo do PS. Eu não vou votar no PS, como é lógico. Mas pá, não sei se isso se resolve com não votar no PS, bro. Tipo, não acredito. Não acredito que isso... Não é como se... Tipo, misticamente, vocês deixam de votar no PS, votam noutro partido qualquer e o partido consegue resolver... Tipo, esse problema, isso não vai sair assim, irmão. E o resto é de improviso, vai-me saindo. Mas eu sinto que estou numa fase de vida diferente. Sinto que, tipo, quero partilhar o que se passa na minha vida neste momento com vocês. Quero, tipo, falar sobre como é que os restaurantes estão a correr. Quero-vos mostrar um bocado... Um lado que vocês nunca viram. E que eu sinto que também é importante. Porque, foda-se, vocês fizeram parte desta merda. Portanto, acho que também devo alguma coisa do meu lado. Ele está... Oh, Pedro, ele está mesmo a gostar, bro. Gostava de fazer isto numa cena. Do No Meu Sofá agora ser um podcast. Não sei. E ter uma zona com um sofá bacana no restaurante. Claro que não. Estamos a comer, a beber umas sangrias. E a falar sobre diversos tipos de temas. Porque sinto que é um conteúdo mais maduro. E que eu consigo identificar mais facilmente do que o tipo de vídeos que eu estava a fazer. E não me levem a mal, a sério. Não me levem a mal. Mas eu sinto que tudo o que é forçado, perde a piada. Claro. O que é forçado nem é bom para a pessoa. Podia continuar aqui, se calhar, puxava um bocado mais pela cabeça. E já conseguia fazer dois ou três vídeos por mês. E as marcas continuavam a me apagar. E eu continuava a viver a minha vida tranquilo. Mas era uma coisa que eu, se calhar, ia olhar ao fim do dia e ia ficar tipo... Não era bem isto que eu queria fazer. Estás a ver? Pá, e é isso. Olha, sinto que foi um bom vídeo. Foi sim um bocado ator. Tivemos aqui meia hora a desabafar de cenas completamente aleatórias. E num formato que, se não, vocês nem vão curtir. Mas sim, eu estou numa fase de vida em que estou-me um bocado a cagar. Sem qualquer tipo de desrespeito, não é? Estou-me a cagar um bocado. Vou em fazer as cenas que eu curto. Se o pessoal curtir, está-se bem. Se o pessoal não curtir, ao menos eu sei que eu fiz uma merda que não foi forçada. E que eu realmente me identifico. Foi um bom desabafo. E acho que isso é importante. Portanto, chillem. Viva uma puta da vida. Sejam felizes. E está tudo bem. Não, Alfa. Quando é que mandaste-te? Perguntar às pessoas se está tudo bem. Primeiro, porque se eu perguntar se está tudo bem e a outra pessoa me responder que não. E começar ali a dizer. Eu sei que a minha vida está uma merda. O meu gato caiu do quinto andar, partiu as quatro patas e agora tendo a andar numa prancha de surf com rodas. Está a ver. Estou a cagar, está a ver. É chato. Diz só que está tudo bem e continua a tua vida. Pá, porque se eu sei que se for do outro lado e a pessoa me perguntar se está tudo bem e não estiver tudo bem e eu não vou querer dizer porque eu já sei que vou estar a aborrecer a outra pessoa e isso é uma merda. Portanto, tipo, está tudo fixe. Vivam a vida. Tenham calma. Façam as merdas no seu tempo. Fiquem longe de perigos. Está bem? Mantenham a cabeça focada. Façam legumes. Por favor, façam legumes. E se fizerem legumes com a minha receita fantabulástica, por favor, mandem-me essa merda. Que agora somos todos. Estimo legumes. Timberdinha. Somos todos Timberdinha. E é isso. Está bem. Vamos nos vendo por aí. Estás a trabalhar com um segundo? Com um próximo cuidado. Está bem, Alfa. Vou já ver isso. As coisas mais engraçadas e mais dinâmicas. E é isso. Ah, estava de férias. Pois, então foi isso, Alfa. Vamos nos vendo para o comilão do Porto. Quando ele abrir, vamos na rua, tipo, falem comigo, está tudo bem. Tomamos um café, tipo, bebemos um copo. Estamos na nossa. E é isso. Está bem. Agora vou para a Espanha, ou assim. Pronto. Para a Espanha. Um grande abraço. Está bem? Partem-se bem. E... Sérgio. Está? Muito fixe este vídeo do Leo. Se calhar vou andando. Ainda estás aqui. Não é? Vai embora. Tchau. Por que é que ainda não fechaste a merda do vídeo, caralho? Está bom, pá. Está giro este. Está bacana. Está sim, senhor. Boa cena. Não, mas fizeste bem perguntar ao Alfa, porque eu, pá, legitimamente nem sabia que tinhas mandado a donation. Então, eu perdi isso mesmo. Deixem-me lá ver se o Meet ainda está a jogar GW só para eu ir lá chateá-lo. Espera lá. Ah, já não está. O homem já está a ver outra coisa qualquer. O homem já... O que é que ele está a fazer? Está a ver Final Fantasy XIV? Eu não sei o que ele está a fazer. Ele já nem está lá. Pronto, olha. Gostava de ver se ia lá ao Meet, ter com ele, ao GW2, mas ele já não está lá. Ou está à FK. Quando virem que ele lá esteja, no GW, digam-me. Volta, que eu vou lá chateá-lo. Entro lá no jogo só mesmo para ir lá a meter-nos. Não sei onde é que ele está, mas eu procuro. Doide Stream Snipe. Literalmente. Como fazia o Impact. Andava a correr atrás dele.